Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Sim, gente, sumi, mas voltei. Mas é porque aqui em casa nós tivemos Covid novamente, eu e meu esposo, mas já voltamos a trabalhar. Hoje estamos todos bem, graças a Deus, né? Mas teve aquela indisposição, teve alguns sintomas aí que persistiram, né? Mas passamos, vencemos mais essa luta, né, gente? Bom, como vocês viram pela capa do vídeo aí, sim, gente, é um tour, né? Um tourzinho aí pela loja Riso lá em São Paulo. Mas calma aí, eu não fui pra São Paulo, mas meu irmão está lá. Inclusive, ele mandou esse vídeo hoje, 16, e eu vou estar tentando colocar ainda hoje mesmo no canal aí pra vocês, tá bom, gente? Ele foi na loja de Riso, né? Pedi pra ele filma lá o que tem de Páscoa de 2022, né? As decorações. E a loja, o rei do MDF também teve algumas coisinhas que ele mostrou, tá bom? Me desculpe aí qualquer coisa desde já, né? Mas eu quis que ele gravasse lá, especialmente pro canal, né? Até pedi pra ele falar que era pro meu canal, né? Mas deu pra ver as coisas bonitas de lá. E eu espero, sinceramente, que você curta aí o vídeo, né? Não saia do canal sem curtir, sem deixar sua inscrição, tá bom, gente? E compartilhar aí, tá bom? Então, vamos lá pra esse tour nas lojas Riso, né? E no rei do MDF. Vem comigo. Bom dia, pessoal. Diretamente de São Paulo, para o canal da Dalila Nogueira. Estamos aqui na Riso, embalagens e festas. Vamos dar uma entrada, vamos conhecer a loja, o que ela tem de bom. E no rei do MDF. Bacana, muita coisinha, né? Aí a Páscoa se aproximando. Muito material bacana mesmo aqui, ó. E aí Tchau, tchau. 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 aqui pessoal material muito bacana da loja muita coisa de qualidade a gente E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal E aí Alguns acessórios aí E 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 aí O pessoal Tudo em MDF aqui, tudo trabalhado, muito bacana o material aqui também E aí Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Vocês viram aí muitas coisas bonitas Eu achei os enfeites lá De mesas e as louças muito bonitas Também, né? Mas é isso aí, né gente? A gente está compartilhando apenas Quem for da região de São Paulo Ou quem pretende ir para São Paulo Para viajar Às vezes tem pessoas que viajam Para comprar peças de Páscoa Decoração de Páscoa Então já está aí Para você ter uma noção de alguns valores De alguns produtos, tá bom? Então eu quero agradecer demais vocês Por ficarem comigo até o final, tá? E um super beijo e até a próxima Tchau!